Salve, buzineiro! Olha aqui, Fiat Palio. Colocou uma dupla. Quando você colocou a dupla mesmo? Novembro. Novembro, cara. Gostou da brincadeira? E agora vem colocar trio verdureiro pra virar aquele... Monstro, hein? Monstro! Vamos lá, galera. Vou mostrar aqui pra você. A verdureira novinha tá ali, instalada, pronta pra agir junto com quem? Com as buzinas duplas, meu irmão. Da hora, né? Fantástico! Olha o som. Toca aí, buzineiro! Minha santa mãe de tirar qualquer um da frente. Gostou? Vem pra sua buzina, né?